Amanda Barbosa, os treinamentos da equipe Basquete Unitri estão a todo vapor visando duas importantes competições, o Campeonato Mineiro e a nova edição do Novo Basquete Brasil. Só que a novidade não está dentro de quadra, está aqui. Hélio está de volta, a equipe, o amador Hélio. Como é que está, Hélio? Tudo jóia, graças a Deus. Voltando à casa? Verdade, voltando à casa. Qual que é a expectativa aí? É grande, é o melhor possível. É um lugar que eu adoro estar. Tenho família aqui, família da minha esposa toda daqui. É um lugar que eu me sinto super bem e trabalhar para ajudar a equipe da melhor maneira possível. Agora vale chamar a atenção pelo seguinte, que o Hélio chega nesse momento, ainda nem experimentou a camiseta do time, e tudo nessa fase de preparação ainda, né? É verdade, né? Cheguei um pouco atrasado com relação ao time, pegar o melhor condicionamento possível e se equiparar, né? Porque hoje o esporte é muito físico, então tem que trabalhar devagar, ponderado, porque senão lesões já acontecem. Ajudar da melhor forma possível, como eu falei. A equipe está muito renovada. Aqui eu não conheço ninguém, assim, de jogar junto, só o Renan. Sempre de jogar contra, mas... É que nem eu falo, diariamente, trabalhando duro, tenho certeza que a gente consegue sucesso. Certo, seja bem-vindo, então, à equipe de Uberlândia. Sucesso. Obrigado, eu que agradeço, obrigado. É um prazer estar aqui de novo. É isso, prazer todo nosso. Portanto, Amanda, recebendo o Hélio, o armador Hélio, da equipe Basquete Unitri. Com você.